Música 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 O que é isso? VALENTÉ, VALENTÉ! VALENTÉ, VALENTÉ! VALENTÉ, 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 VALENTÉ! VALENTÉ, VALENTÉ, VALENTÉ! VALENTÉ, VALENTÉ! VALENTÉ, VALENTÉ! VALENTÉ, VALENTÉ, VALENTÉ! VALENTÉ, VALENTÉ, VALENTÉ! Báscoa, Saga! Sara! Música Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu já estou cantando um marco Ah! Ah! Não, 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 não Isso aí, grãi, grãi Aria 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?